Estamos em Chaves, ilha de Marajó, no Pará. Um dos locais de mais difícil acesso no país para a justiça eleitoral. Chaves, até pelas dimensões geográficas e pela dificuldade que tem aqui por não ter acesso terrestre em nenhuma localidade, é com toda certeza uma das mais difíceis do país de se elaborar. Aqui a urna vai de barco, de helicóptero e até de búfalo. Sempre tenta colocar locais de votação o mais próximo possível porque exija o mínimo possível deslocamento para o eleitor. Não perca Município Brasil, edição especial de eleições, aqui na TV Senado.